Sei que não foi você Fui eu que falei que mulher não chora Agora não tenho mais dúvidas Toda mulher chora assim Tenho chorado feito louca Querendo que volte pra mim Coração tá pedindo socorro Implorando pra você voltar Se demora mais um pouco Tenho certeza que ele vai parar Porque mulher chora Chora Fica feito louca Chorando feito louca Toda mulher chora Porque mulher chora Chora Não aguenta pressão Mesmo tendo razão Toda mulher chora Toda mulher chora Agora não tenho mais dúvidas Que toda mulher chora Que toda mulher chora sim Tenho chorado feito louca Querendo que volte pra mim Coração tá pedindo socorro Implorando pra você voltar Se demora mais um pouco Se demora mais um pouco Tenho certeza que ele vai parar Porque mulher chora Porque mulher chora Chora Fica feito louca Chorando feito louca Toda mulher chora Porque mulher chora Porque mulher chora Porque mulher chora Porque mulher chora Chora Não aguenta pressão Mesmo tendo razão Toda mulher chora 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 Toda mulher chora